E aí, seus Flowsúrios, tudo bem com vocês? Eu tô aqui, velho, parecendo um alien russo, né, mano, com essa touca. Mano, hoje tá muito frio. A gente vai gravar hoje com o Mendigo Shaolin, mano. O Mendigo Shaolin, né, mano? Hoje tá muito frio. Pra vocês terem uma noção, velho, aqui na minha cidade, ontem, chegou a 8 graus, mano. Algumas cidades próximas chegaram a menos 1 grau, mano. Vocês terem uma noção do tamanho do frio. Por isso, galera, tô levando um presente pro nosso amigo Mendigo Shaolin. Estamos indo lá pegar... Pegar? Como assim? Pegar o Shaolin. A gente vai lá com o Shaolin. A gente trouxe uns presentes pra ele. Mostrei, mostrei os presentes. Tivemos uns agasalhos, né, cara? Agora tá frio, ó. Então a gente trouxe uns agasalhos que a gente tem aqui, umas roupas que a gente não usa mais. Um casaco bem fera aqui, é novinho. Segue a dica, galera, tá vendo? Agora é inverno, pense nos outros. Não tá usando mais roupa em casa? Ah, tá. Uma roupa lá que tá jogada. Passa adiante, passa pra pessoas aí que estão com frio e precisam de ajuda aí, principalmente nesse inverno. Pera aí, eu tenho um presente especial que vou dar pra ele e eu acho que vai dar merda. Isso aqui, mano. Que que é isso aí? Isso aqui, né? Uma carteira. Uma carteira, exatamente. Uma carteirinha. Legal. Você abre ela e você tira uma arma ninja mortal. Caramba. A Shuri Fight. Vamos ver, mano. Olha, afiada, dá pra ver, hein? Nossa, velho. Dá pra ver aí, ó. Caraca. Afiada, mano. Pior que é mesmo? Vamos ver. Não, mas ele é meio psicopata, cara. Ele tá louco. Mas vamos ver, vamos ver. Se ele passar num teste psicodélico lá, ele... Psicodélico? Se ele consegue tacar na árvore lá. Beleza. Eu só vou sair de perto. Deixa a câmera arrumadinha no chão lá e sai correndo. Vamos lá, vamos lá ver se ele vai... Vamos fazer uma copa, mano. Uma copinha aí só pra um torneio. Copa ninja. Copa noia. Copa noia ninja. Copa ninja noia. Pegamos. Nossa, olha aqui. Eu sou muito estacionalista. É. Dois dedos. Um mestre de manobra aqui. Será se o Shaolin tá por aí? Dá uma olhada, né, mano? Dá uma procurada no Shaolin aí. Aqui é a casa dele. A casa dele é grande pra caralho, hein? Pô, a casa dele é grande. É legal, hein? Pô, ar livre, né? Ar livre. É tão grande que passa a rua no meio. Que dia. Frio, galera. Vocês não tão ligados. Tá muito frio. Não tem que fazer nada, velho. Dá uma preguiça, né? O joelho fica arranjando já só do frio, velho. Onde o cachorro ali? O maluco cachorro. Vê se ele tem carro de brabo. Vai ver se é o nosso brother. Não? Ih, será que você saiu daqui já, mano? Eu achei. Não tá por aí, não, velho. Depois que deu aquela treta da polícia aqui, o bicho deve ter se mudado de pico. O bicho só se jogou e foi nadando? Galera, pra quem não sabe, velho, teve um... Um louco, um assaltante aqui na nossa cidade, que ele assaltou alguma coisa aqui perto. E ele se jogou aqui nesse rio, mano, e foi pra debaixo da ponte. Ficou entre um duto, assim, de esgoto. Aham. E a polícia, mano, foi de bote atrás dele aqui por baixo, mano. Eu... Não, eu acho que aqui embaixo, hein? Aqui, ó. Eles andaram pela frente. Pra lá? Pra lá. Nossa, meu. A polícia entrou aqui, ó. Ah, que eles derrubaram, verdade. Pegaram aqui, colocaram o bote e foi. Nossa, velho. Já pensou, velho. Não, não era ali, não. Porque era bem largo, ia ir bem largo. Eu vou deixar algumas cenas aí, ó, do que aconteceu, o que a polícia fez. Trabalho muito top, mano. Confere aí, ó. Dá uma olhada. Tá, tô feio em cima da ponte aqui em frente da prefeitura. Eu preciso agora emancipar o local masculino dentro da galeria aqui, quer dizer, hein? Tu chegou a encostar nele, então? Não, não, não. Eu vi a arma quando a gente tava dentro da viatura. Quando eu desembarquei, ele se jogou na água, a gente tava se desembartando. Ele tava com a arma que ele mostrou pra um transeúnte, ele não tinha visto a viatura. Ele viu, a gente tava do outro lado. Ele tava ameaçando pro pessoal do ar. Quando ele viu que a gente tava ali, ele deu um bico direto, tinha bom, dentro da água. Se jogou na água. Aí o bicho, não, eu tenho nada, não tenho nada. Mas quando ele pulou, ele tinha alguma coisa na cintura. Então largou por? Tá, é, entre a árvore e a casinha de cachorro do outro lado da rua, ali, nos filhos da... E tá aqui nesse miolo. Ele tá embaixo da ponte. É com o senhor isso. Pega o bote. É aqui na ponte. Atenção, vagabundo, se mexer vai tomar tiro, hein. Segura, segura o bote. Limpo, toca. Tá ali, tá ali, olha, olha, olha. Oi, velho. Ei, mão na cabeça. Bota a mão na cabeça, senão vai numa bala. Bora, velho. Bora, velho. Bora, velho. Bota a mão na cabeça. Vai tomar aqui, Spark. Vai tomar aqui, Spark. As duas vão pra fora. As duas vão pra fora. Vem, velho. Vai, vai, vai. As duas vão pra fora. As duas vão pra fora. Não tem nada, não tem nada. Vai tomar as duas pra fora. Não tem arma. Não tem arma. Sai, sai, sai. Sai, velho. Vem correndo velho, olha! Tô preso, calma! Vem velho, vem! Vamo velho! Vamo velho! Vamo velho! Mantenha aí, fica na posição Tá limpo mesmo? Ó, fechou Ô gurisão, onde é que tu colocou a arma? Não tem arma, senhor O polícia viu tu com a arma, cara Não, não tinha arma Tu ia ganhar no Miguel ali? Tu ia ganhar o 5x7 no Miguel Não, eu não falei que é que eu vi a arma, senhor Eu não falei? Ele dispensou a arma ali na entrada quando entrou na água? Pode ser o seguinte, perdeu, entendeu, né? Ei, olha só Tá machucado? Não, né? Tu vai subir uma escada agora, entendeu, né? Entendeu, né? Velho Ei, olha só Me escuta Pezinho na escada ali, mão por mão Polícia vai te recepcionar lá em cima, beleza? Vamo velho, vamo! Vamo velho! Vamo cara! Entendeu, né? A escolha é tua, cara Eles vão te puxar Tu pode subir na boa Ê velho Vai, 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 vai Tem que amarrar na cintura dele aqui Vamo velho Vamo velho Vamo Vamo velho Tu quer ser puxado ou tu quer subir na boa? Puxa, puxa Pega o braço aqui e já levanta ele Pega a bunda agora, tá se fazendo de morto Vamo velho Vamo velho Ele vai puxar Ó o pé, ó o pé Vamo velho O que tá se fazendo? Vamo velho Vamo velho Ah, pera aí, pera aí Turnau zeleira ainda, cara Ó Baixaram a arma dele não? Não, vamos procurar ainda Ali ó, oh meu Deus, ó, tá morto A Guardição PM foi empenhada por um roubo Uma tentativa de roubo a um estabelecimento comercial na área central Onde um masculino aí, em posse de uma arma de fogo Tentou roubar o estabelecimento Foi interceptado, após a tentativa do roubo Ele foi interceptado por uma viatura da guarda municipal Ao qual deu ordem de parada para o mesmo E o mesmo veio a se jogar no rio Posterior a isso, após a chegada da polícia militar O mesmo se escondeu, se omiseu embaixo de uma ponte Onde com o apoio aí do bombeiro da nossa cidade Logramos êxito em fazer a prisão do agente em flagrante por roubo O indivíduo encontrava-se com uma tornozeleira eletrônica Foi conduzido para a delegacia E aí onde vai ser feito todos os procedimentos aí, identificação dele Bom galera, como vocês viram aí no vídeo A gente foi para gravar com o Shaolin E acabou galera, que a gente não achou o Shaolin O Shaolin é um mendigo, morador de rua Que grava com a gente Ele gravou um vídeo com a gente A gente gostou muito dele E ele vai ajudar a gente a entrar na escola abandonada A escola abandonada que a gente sempre faz vídeo lá Ou fazia, a gente não foi mais lá Galera, tem um recado para vocês Assista essa parte até o final Muito importante Galera, aconteceu esse negócio aí Muito louco Essa ação da polícia O bandido ali acabou pulando no rio Aquele rio ali é contaminado por bosta Cheio, cheio de bosta Cheio de cocô Onde saiu esgoto E o cara se jogou lá dentro E a polícia foi atrás De bote Tá ligado, mano Que trabalho muito louco da polícia, velho Sendo bem sincero com vocês Se eu não fizesse parkour Não fosse atleta de parkour Ou trabalhasse com o YouTube Com certeza eu ia ser policial Porque eu curto demais o trabalho que eles fazem Inclusive queria parabenizar aí Os policiais que fizeram Esse trabalho incrível Sem dúvidas nenhuma, mano Os policiais aqui na minha cidade São muito fodas Muito difícil, galera Aqui na minha cidade Achar um policial ruim, tá ligado Tem alguns Mas a maioria é gente boa, tá ligado, mano Como vocês já acompanharam nos vídeos, mano A gente já foi pego muitas vezes, né Subindo nos guindastes Nos prédios, nas coisas Mas a gente sempre acaba explicando Que a gente faz vídeo e tudo mais E eles levam na boa, né Eles vêem que a gente não é bandido Eles levam na boa e liberam a gente E quando é bandido de verdade Eles vão atrás, mano E sentam o cacete mesmo E puxam e arregaçam, mano E é isso aí, mano Parabéns aí de novo Para os policiais, né, mano Que participaram dessa ação Foi muito da hora, mano Quando vocês acompanharam aí Vocês viram, foi muito da hora E galera Pelo que eu pude perceber Pelo vídeo deles, né, mano Não foi achado a arma, mano A arma do bandido Que falaram que ele estava com uma arma Ele jogou fora E depois ele falou que não estava com arma Bom, galera Enfim Se vocês querem que a gente volte lá Para tentar procurar, mano E pessoas que a gente acha essa arma, mano Ia ser muito da hora, né, mano Então, mano Comenta aí se vocês querem Que a gente volta lá A gente vai ter que voltar de qualquer jeito Porque a gente quer falar com o Shaolin, mano Que vai ajudar a gente A gente a entrar na escola abandonada Porque o maluco é brabo, mano Tá ligado? O maluco é brabo Comenta aí se vocês querem Que a gente procure a arma Desse bandido, mano A arma do crime Comenta aí, galera Procura a arma do crime E a gente vai estar indo lá, mano Se você gostou Deixa aquele like monstro, mano Fideliza no like lá Que a gente está postando vídeo Quase todo dia, mano O YouTube não está entregando a notificação Mano, o YouTube está dando amarelinho Em todos os vídeos do meu canal Então a gente está ganhando Muito pouca monetização Então eu preciso de vocês Para que compartilhem os vídeos Galera, uma super surpresa para vocês Que eu deixei para o final, mano Vai estar em Tijucas, mano Santa Catarina É perto de Balneário É entre Balneário Camboriú e Florianópolis A gente vai estar num shopping Que tem um super parque de cama elástica A gente vai estar juntando três canais, mano Junta Santos Ninja Flow Que sou eu E a Gohard, mano E a gente vai estar fazendo Muitos vídeos irados No super parque de cama elástica Mano Vai ser muito da hora Na moral Então Deixa muito o like aí Que a gente vai procurar Essa arma Se vocês comentarem A gente vai lá procurar E também Esperem pelo vídeo Do parque de cama elástica Demorou? E é isso aí Valeu Falou Até o próximo vídeo Foi Fui 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 Obrigado.